Cara, vocês já perceberam, pelo conteúdo dos meus vídeos e alguns posicionamentos ideológicos que eu transpareço para vocês aqui, que a minha ideia aqui é de combate ao sistema, de combate ao governo, combate à opressão do Estado, desequilíbrio social, às injustiças contra a classe mais oprimida. E isso acaba me arrastando para aquele rótulo comum de esquerda. Só que não é essa esquerda corrupta que eu defendo, essa esquerda falsa, essa esquerda hipócrita, cheia de liderança vendida. Não. A minha esquerda, a minha esquerda legítima, é o lado do povo. E aí o que pensa? A galera pensa assim, se você é de esquerda, automaticamente tem gente que rotula de petralha, de comunista, de socialista. Então você deve ser contra a prisão do Lula. Não vai ter a decisão do STF lá sobre o habeas corpus do Lula? Caso ele seja negado, é muito provável que o Lula seja preso? Então, tecnicamente, por eu ser de esquerda, eu tenho que ser contra o habeas corpus. Está errado. Você está errado, está errado, está errado. Você não entendeu o negócio ainda. Eu acho que não. Se diga que eu vou tentar explicar ou desenhar mais uma vez. Olha, eu penso o seguinte, né? Sobre essa decisão, se o cara foi condenado em segunda instância, eu acredito que ele deve ser preso. Acessando lá os recursos na segunda instância, ele tem que ser preso. Essa é a regra. O próprio STF, tempos atrás, decidiu que seria assim. Então tem muita gente que está na cadeia hoje em virtude dessa decisão do STF. É a regra do jogo. A não ser que se alterem as regras de maneira justa e legítima, tem que continuar assim. O que o STF quer agora é alterar a regra em favor de um único condenado. Em favor de um único réu. Isso aí já cria uma certa dúvida, um certo questionamento sobre a conduta do STF. Porque aí deixa de ser justiça e passa a ser política. É questão de interesses. Então se o réu quer recorrer, ele que recorra dentro da cadeia. E pra mim, galera, não importa se o cara é o Lula, se o cara é a rainha Elizabeth, se é o Patatinho Patatá, se é o Jaspion, se é o Goku. Eu não me importo com quem seja o cara lá. Foi condenado? Cadeia. Ah, mas cabe mais recursos. Bom, o que está previsto no ordenamento jurídico, né? A regra é simples, né? Não tem o que mudar, o que alterar. E a sequência do processo, ela é muito clara. Tá lá, você é processado, apresenta-se as provas a favor e contra. Então você é julgado. Depois de julgado, tem uma decisão. Você pode ser absolvido ou condenado. Em algumas condenações, cabe prisão. Segue essa linha, segue essa sequência e pronto. Acabou, não tem o que debater. Por que existe essa questão de segunda instância e recursos? Porque o réu, ou até mesmo a promotoria, qualquer um dos lados pode se sentir prejudicado com a decisão final do julgamento. Então, o réu pode achar que houve uma decisão tendenciosa, que o juiz foi injusto, que algumas provas que eram a seu favor não foram devidamente analisadas ou validadas. O réu pode se sentir prejudicado, atacado, ofendido, né? Então ele pode ir lá e recorrer. A promotoria, que é a acusação, também pode recorrer, caso ela não fique satisfeita com a condenação ou com a absolvição do réu. Todo mundo pode recorrer. É pra isso que existe a segunda instância. Se tiver algum erro apontado na primeira decisão, com certeza um dos lados vai ficar insatisfeito com essa decisão, vai ter a segunda instância, que é como se fosse um segundo julgamento. Tanto é que eu considero um segundo julgamento que eles podem até mesmo aumentar a pena. Podem confirmar a condenação e aumentar a pena. Ou podem absorver o réu e acabou o processo aí. Ah, mas tem mais recursos em outras instâncias. Claro, está previsto lá, e o STF decidiu por esse tempo agora, acho que foi em 2016, que a partir da segunda instância, se tiver condenação com previsão de prisão, cadeia. Ah, mas eu posso recorrer. Recorre na cadeia. Ponto. Acabou. E aí vai surgir a questão do Lula, específico nesse caso. Muita gente vai argumentar com aquele argumento previsível e repetitivo. Não, mas o julgamento foi injusto. A questão das provas. Não tem provas. Tem provas. E aí fica sempre aquele debate lá. E o que você vai falar? O julgamento não pode. Não valeu esse julgamento. Peraí, por que não valeu o julgamento? Já parou para pensar no porquê que não valeu o julgamento? Ah, porque a decisão do juiz foi tendenciosa. Ah, um bom questionamento. Ah, mas o processo foi manipulado de maneira a prejudicar o réu. Outro bom argumento. Ah, o juiz tem um movimento político e interesse nessa decisão que prejudica aquele réu em si, que seria o Lula. Então, são argumentos válidos. Porque a condução de todo o processo foi muito, né, tendenciosa. Foi muito seletiva no seu combate à corrupção. Então, gera dúvidas. O próprio povo, o interesse popular fica com questionamentos ali. E são dúvidas legítimas. É a condução do caso pelo juiz que você não aceita. O processo é viciado, tem vários erros, não dá validade à decisão. Ah, então você não considera como legítima. cabe recurso. E aí você recorre lá na segunda instância. Ah, cidadão X, mas a segunda instância também está no esquema. Foi decidido contra o Lula. Então, já estava tudo armado. Espera aí, você falou esquema? Esquema. Essa é a palavra mágica, cara. Esquema. O juiz, o funcionário público ali, ele entra para exercer sua função de administrar a justiça através de concurso público. O que é justo, legítimo. Se bem que, em alguns casos aí, até isso é colocado em dúvida. Mas, tecnicamente, teoricamente, o juiz passou no concurso público. É aí que entra o esquema que eu falei para você. O esquema é você escolher o juiz certo para a função certa no local correto. Então, tem todo um sistema que é o esquema, e a Netflix chama lá, curiosamente, de mecanismo, que trabalha em cima disso. Ou seja, o juiz é colocado em tal posição, outra vez o promotor, outra vez o procurador-geral da República, outra vez o ministro do STF, eles são indicados. Esse é o esquema, a indicação. Então, você indica o cara para aquele local, naquela posição, onde ele tem margem para atuar tanto a favor como contra, de acordo com o seu interesse, e aí, sim, faz parte do esquema. O juiz, ele é indicado, cara, para ser o chefe daquela vara criminal, para ser lá, talvez, se o cara passe no concurso público, ah, eu quero ser promotor, eu quero ser o chefe dos promotores, ah, com o esquema da Polícia Federal, vamos conduzir os processos que estão indo contra o governo para uma determinada vara. Nessa vara, tem um juiz que a gente indicou, e caso essa vara, né, gere algum tipo de condenação de alguém que a gente queria condenar, e essa cara, essa pessoa fosse recorrer, essa decisão também vai para uma instância, que já está prevista, onde a gente também indicou os juízes que vão instalar. Ah, esse é o esquema, não é a questão do ordenamento jurídico, a sequência do processo, como funciona, se você tem uma decisão desfavorável, você recorre, aí você vai para a cadeia, se você perder, é isso, o sistema tem que ser preservado e organizado, tem que ser alterado isso daí? É isso que você quer que altere? Ah, então você tem que ir para as ruas, começar a protestar, não contra os juízes, ele só administra o que está escrito. Sabe quem é que escreve isso? Seu deputado amigo, né, o senador, é a Câmara Planária do Legislativo que faz as leis, né, é legislativo, entendeu agora? Você tem que alterar a lei, tem que ser por esses caras, e você percebeu que esses caras aí não vão alterar nada que possa fugir ao esquema deles. Esquema, essa é a palavra. O juiz certo é no lugar certo, por quê? Esse juiz, ele age de acordo com os interesses das suas relações sociais, relações sociais que acabam influenciando o seu posicionamento dentro do sistema jurídico, ou seja, ele vai estar naquele lugar porque alguém quis ele ali, para ele decidir tanto a favor, para garantir alguns esquemas, como contra alguns réus para prejudicar de acordo com as necessidades do grande esquema, de quem está colocando aquele cara ali, de quem indicou o juiz ali, ó, eu quero que você condena aquele cara ali, por quê? Porque ele pode me prejudicar no esquema, condenado, ó, eu quero que você arquive aquele processo, arquivado, cara. A questão do juiz, ah, um funcionário público então tem legitimidade nos seus atos? Não. Dentro do Brasil tem um grande esquemão de indicação, né, você indica o procurador-geral da república, a pessoa que pode embaçar no governo? Ah, tá, então coloca um cara a seu favor. Você indica o ministro do STF, o cara que vai julgar os caras com foro privilegiado. Então, quem é que indica? Os próprios caras com foro privilegiado vão indicar o ministro. Quem é que vai indicar o chefe dos promotores que está lá investigando o sistema? Um cara que você vai colocar lá que vai te investigar se você é um dos caras do esquema. Você entendeu agora o grande esquema? O tal do mecanismo de verdade? Esse é o mecanismo do judiciário que você tem que ficar contra, cara. Eu acho, né, que é legítimo o cara recorrer se ele foi prejudicado em uma decisão judicial. Só que aí se você der margem para o cara ficar recorrendo, né, por quantos recursos ele puder até ele achar um juiz que fosse bom para ele, aí vai virar bagunça. O cara vai ficar eternamente recorrendo até ele conseguir encontrar o juiz que ele quer que seja favorável a ele. Aí ele vai falar que aquele juiz é bom. Os outros estão todos errados. Aí vai virar eu não sei de nada, meu mano. Está aparecendo que eu sou louco, meu mano. Aqui é o cidadão X. Sabe o que é? Está tudo errado? Está, né? O que você faz para melhorar isso? Nada. Eu, pelo menos, estou tentando falar para você, principalmente para você entender o sistema aí. Sabe o que está certo? Eles, cara. Para eles, está tudo certo. Você fica aqui reclamando que está errado, mas continua errado e não fazer nada. Aqui é o cidadão X. que está errado. Aqui é o cidadão X. Aqui é o cidadão X.